Como todo começo, as dezenas de candidatos pareciam estar numa grande festa. A primeira dinâmica foi para dividir os participantes nas três casos. A verde, que é a mais espaçosa, tem acomodação para nove, mas recebe 20 pessoas desse começo. A azul, preparada para sete integrantes, abre o jogo com 33 moradores. E a laranja, a mais apertada, tem acomodação para cinco e inicia com 47 vileiros. Dez integrantes sorteados tiveram direito a escolher a casa que quisessem e a indicar por meio de panfletos coloridos em qual lar os demais vileiros ficariam. Eu vou morar na Verde. Tati na Casa Laranja. Olha lá, monte de Deus e vai, Tati. Essa gata, Lizzy. Panfletos brancos guardavam surpresas. Os vileiros sorteados podiam ficar com eles ou passar adiante. Panfleto. Ok, grado. É coisa boa. Por esse grito, só pode ser bom. Você está imune na primeira zona de risco. Opa. Agora eu vou escolher um homem. Haddad. É o Haddad? Haddad? Com o Haddad, 48. Mais um morador para a Casa Laranja. Haddad, como é que foi receber essa moradia na Casa Laranja? A pior casa da vila, logo de cara. É, faz parte do jogo, né? Mas acho que nem ela teve critério suficiente para poder me colocar aqui. Se é para poder passar para mim, como está todo mundo falando, então vamos para dentro. Mas da próxima, escolhe melhor, se posiciona, porque o jogo é para isso, tá bom? Está certo? Mas ainda tinha mais decepção para João Haddad, ex-powercouple. Você está indicado para a primeira zona de risco. Ih, Haddad. Parabéns, você ganhou uma pizza para dividir com até cinco pessoas. Parabéns, você ganhou cinco mil reais. Além disso, eu ajeitei outro participante com cinco mil reais. Eu vou doar esses cinco mil reais para o Danilo, que é meu conterrâneo. Retire o prêmio de cinco mil reais de alguém e dê para outro participante que não seja você. Do Danilo. Danilo perdeu o prêmio de cinco mil reais. E vou dar para Edilaine. Edilaine, você acabou de ganhar o prêmio que era do Danilo. Parabéns, você ganhou três colchonetes. Escolho uma casa para ficar com a luz acesa por 24 horas. Nossa! Pelo senso de justiça, a Casa Verde está se dando melhor, então a Casa Verde fica com a luz acesa. O último passaporte é o passaporte laranja para baronesa. Não seria fácil, baronesa? Estou aqui para jogar, não vim com medo de nada e nem de ninguém. Ao se acomodarem nas casas, as brigas logo surgiram. Primeiro, por causa de edredons. Ela que está dizendo, meu amor, não sou eu, você está muito reativa. Então, isso é um problema seu, não é meu. Se você é reativa, isso é um problema seu. É um problema seu. E se você for reativa comigo, eu vou ser reativo com você. Depois, por causa de barulho. Para definir quem são os primeiros donos de cada casa, cinco participantes que tiraram cartões marcados escolheram seus adversários. Na batalha de duplas, quem lançasse a última bolinha a atravessar o portão passaria para a próxima fase. Passou a bolinha da Cacau, ficou a bolinha da Bina. A bola da Jordana passa primeiro e a Claudinha é a vencedora. Mad Show joga na frente. E é ponto para o Mad Show. Mai ou Lizzy? Agora. Mai lançou. Lizzy ficou. A Lizzy não passou. Você me tirou como rival, agora você vai ver. Chegou a hora. A disputa final foi ao vivo. Tati Pink, Claudinha, Mad Show, Mai e Cacau. Portão descendo, prova valendo, hein? Sai a primeira bolinha. A segunda, a terceira. Mad Show. Você é o dono da Gaza Verde. Você é o primeiro dono da Grande Conquista. Parabéns. Primeira bolinha em campo. Segunda sai também. Rosa passou. Amarela passou. Laranja passou. Azul passou. Por último. Claudinha é a dona da Casa Azul. Cacau, Mai e Tati. Cacau, Mai e Tati. Sai a primeira. Passa a segunda. E a Mai. Cacau. É a Cacau que é a dona da Casa Laranja. Já podem colocar o colar. Claudinha pode colocar sua braçadeira. Mad Show também pode colocar o colar. Sobre os envelopes, quando vocês chegarem nas suas casas, aí sim vocês podem abrir e aí vão descobrir a missão de cada um. Ok? Durante 18 dias, os vileiros disputam 20 vagas para a próxima fase do reality que será na mansão. Não perca hoje à noite mais um episódio eletrizante de A Grande Conquista.